Vamos falar um pouquinho hoje sobre a política econômica brasileira, tá? Ela se define através de um tripé, eles costumam citar assim. São três máximas que eles conseguem levar ao pé da letra, ou seja, a economia é norteada por esses três princípios. Bom, o primeiro deles, tá, é o superávit primário, que é o quê? Controlar as contas do governo, o quanto que ela arrecada através de imposto de renda, tá, e o quanto que ela gasta. Bem simples, né? E o que precisa saber de importante disso? Bom, o governo vai continuar gastando dinheiro, isso é pode ter certeza. Se ele vai controlar isso daí, seria bom, tá? A imagem dele melhora e o investidor traz dinheiro pro Brasil. Bom, vamos lá. O próximo é o câmbio flutuante. O próprio nome já diz, flutuante. O governo não intervém, deixa ele flutuar a livre demanda, ou seja, exportação e importação. De certa maneira é até bom, tá, porque ele controla a inflação assim. É, a inflação é demanda e oferta. Mas isso cabe em outro vídeo meu, eu vou explicar melhor como é que funciona a inflação. Olha, eles acham que já tá até gravado aí. Mas vamos lá. Quando começa a entrar muito dinheiro, o real valoriza frente a moeda estrangeira. E aí o que que ocorre? E ocorre uma valorização do real e se exporta menos e se importa mais. Então, ou seja, ninguém tá dominando, vamos supor, se o dono de um celular do Brasil aqui começa a vender caro, começa a inflacionar o preço do celular por conta de muita demanda. Se ficar muito caro, o brasileiro esperto exporta da China. Perdão, importa da China. E aí, de certa maneira, controla a inflação, porque o mercado brasileiro tende a baixar, ou seja, a sua margem de lucro pra poder competir com o exterior. Pô, governo, você é foda, né? Mas é isso aí que ocorre, tá? E a meta de inflação, que é o que ele mais intervém, tá? Justamente pra regular essas políticas locais com relação à inflação. Inflação nada mais é do que demanda e oferta. Ou seja, muita gente querendo comprar um produto, pouca gente pra ofertar o produto. Lembre-se, se eu tô vendendo uma caneta, eu tô vendo essa caneta e tem 10 compradores, eu posso jogar o preço lá no alto. Agora, se eu sou vendedor de caneta, aquele ali também é, e tem um montão de gente vendendo caneta e pouca gente pra comprar, o preço cai. Então, a inflação é literalmente isso. E o governo tenta controlar com a taxa de juros, estimulando e diminuindo a liquidez de uma economia. Bom, já deu pra entender que esse aí é o tripé que ela usa, tá? É o que norteia a nossa economia. E o investidor precisa entender isso. Por quê? Bom, pra saber que o governo, quando tem muito movimento de dinheiro entrando e saindo, ou seja, o dinheiro, o câmbio, ou seja, a moeda tá valorizando e desvalorizando, que ele vai deixar isso daí acontecer mesmo. O máximo que ele vai tentar é minimizar os movimentos, tá? Comprando ou vendendo. O superávit primário você pode, assim, rezar, porque eu não sei se o governo vai deixar de gastar mais do que arrecada. Geralmente ele tem que manter isso aí sob controle. Ficção. E a meta de inflação, ele vai intervir. Ou seja, quando você estiver investindo, você vai lá e olha aqueles indicadores, IPC, IPCA, índice de preço médio e saber o quê? Que quando estiver inflacionado, o governo brasileiro aumenta a taxa de juros pra tentar controlar aquilo ali. Ou seja, onerar o crédito. Tanto de você que usa o cartão de crédito, talão de cheque, como da dívida de uma empresa. Não é o momento certo de investir. Minha dica é, como sempre, é fique esperto. Entenda como a economia funciona. Clique em gostei. Se não gostou também, clique em não gostei. Indique esse vídeo pra mim. Se você estiver assistindo através do Facebook, compartilha. E se você estiver assistindo através do YouTube, se inscreve aí no meu canal. Fique esperto. Muito obrigado.